Aleluia com Jesus, ele viu quando João declinava sua cabeça ao peito, ô glória de Jesus A Bíblia diz que agora o Senhor, ele está morando, sai de Nazaré e nesse dia ele tinha feito a mudança E está morando agora em Cafarão para cumprir a palavra de Azaías, aleluia E quando ele chega agora em Cafarão, Jesus quer encontrar amigos E Jesus não andava com qualquer pessoa, tem gente que acha que tem dinheiro, tem que andar com pessoas que tem dinheiro Já Jesus não, a pessoa que é mais quebrada, amassada, atirada da sociedade é com essa pessoa que Jesus gostava de andar Por quê? Porque essas pessoas ele pegava, quebrava, mudava e usava na presença dele Tem alguém que quer ser usado aqui pela presença de Jesus? Pois bem, a Bíblia diz que Jesus ele desce, aleluia E ele está pregando a sua palavra E quando ele está pregando a sua palavra E ele não está indo em qualquer lugar não, meu querido Ele está indo aonde é o porte, aleluia, dos peixes Aonde está os homens que pegam peixe grande Os empresários daquela sociedade, quem é ali? Os homens da sociedade, diga Pedro Pedro Você está com fome, diga Pedro Pedro E João João Fala para o teu irmão Pedro Pedro João João Fala para ele, é os homens É os homens Que só tinha Só tinha Só tinha Só tinha Que só tinha peixe Eu estou falando de profissional Eita glória Eu estou falando de homens que jogavam a rede E diziam Aqui vão pegar tanto O glória E naquele tempo eles não comiam Judeu comia não O glória Só tinha peixe João que não era judeu E comia peixe Mata Esquibra Fariseu Porque além deles Não comia peixe de escama Então traga para cá que eu como Não comia peixe assim Traga que eu como Eu como no sábado Não domina a segunda Porque Jesus Quando ele consagra algo Já está consagrado Então a tua vida está consagrada Para a obra de Deus Quem é consagrado aqui por Jesus Levanta a mão e dá glória para Jesus Pois bem A Bíblia diz que Pedro Aleluia Passou a noite toda Diga a noite toda A noite toda E não pegou E não pegou nada Eita glória É Jesus É forte E uma olhou para o outro E disse Mas quem quiser Sabe mais Rapaz O pastor não me viu não Foi Deu oportunidade Todo mundo É mais ou menos assim E não me viu Mas sabe o que é isso meu pastor? É Deus É Deus Profundo É Deus Não é o pastor que não está vendo É Deus que está dizendo Você é muito santa Não fique no seu lugar No ódio Aleluia